Eu vou falar da Drogal, gente. A Drogal passa a ser 24 horas. É a Drogal da Independência. Alô, moradores de toda Piracicaba e região. Você tem a Drogal 24 horas. É a mega história da Drogal, que fica na rua Independência. Solta as imagens pra nós. Passa a ser 24 horas, 7 dias por semana, pra atender o senhor. Olha, lá você vai encontrar um bom atendimento, né, que isso já é a característica principal da Drogal, não é verdade? Um bom atendimento a Drogal oferece a todos nós. Os descontos, as promoções e o que é de melhor, não é verdade? 24 horas, 7 dias por semana é a Drogal trazendo comodidade pro senhor e pra sua família. Se você preferir, durante o horário comercial, você tem os Disque Drogal. Você liga pra Drogal e recebe o medicamento em sua casa. É só ligar pra Drogal. O telefone vai aparecer agora. 34013000. O senhor liga e a Drogal entrega em sua casa. Drogal, há 79 anos cuidando do senhor e da sua família. Drogal!